e aí pessoal tudo bem dessa vez eu estou trazendo não tô trazendo mais um vídeo de coffeedash 4 que fiquei um bom tempo sem fazer vídeo é agora eu tô trazendo mais uma parte dele é espero que vocês tenham gostado do vídeo do brother em arms e é só isso galera eu favorito em um vídeo e isso ó eu não falo nos vídeos de coffeedash então falo o que é isso é isso é isso é isso é isso é isso eu estou em uma vez que eu não vou Let's get moving before the search parties get in. Casualty report. Faulkson and both pilots are dead, sir. Bugger. Alright, the extraction point's not far from here. Let's move out. Bravo-6, this is baseplate. AC-130 gunship support is on the way, but it will take some time before they will be in a position to assist. Over. Copy. Bravo-6 out. And AC-130, haven't worked on one of those in a while. Sir, vehicle's coming from the north. Get under that bridge. Move it. Alright, let's move. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Hold up. We've got company. What's going on? What's going on? What do you need? Don't be afraid of a fool. We know that you're going somewhere. What's going on? We've got company. We've got company. Area clear. Alright, let's keep moving. O que é que ele está indo? O que é isso? 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 Vá-se открыtas, vражes que o veste! Vá-se! Vá-se открыtas, vrangeres que o veste! Gronata! Não vete aqui! Vá-se открыtas! Vá-se открыtas, vare-se! Vá-se! O que é isso? 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 Eu não sei agressivar! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? O que é isso? Aplausos para você irá para a extracção. Você deveria se movar. Aplausos para você, Warhammer. Estamos indo agora. Vamos, vamos!